E um carro ficou em chamas após uma batida aqui em Curitiba. O motorista do veículo estaria embriagado e fugiu do local do acidente. O carro pegou fogo depois de bater em outro veículo e ainda no muro de uma casa. O Tiago Ribas, que passava pelo bairro Água Verde em Curitiba durante a madrugada, registrou o momento em que o automóvel era destruído pelas chamas. E elas só foram contidas com a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. Apesar do estrago e do incêndio no automóvel, o motorista, que estava sozinho, saiu tranquilamente e não sofreu nenhum ferimento. Segundo testemunhas, ele descia este trecho da rua Pará e passou direto pela preferencial, que era do outro carro. E o outro veículo era dirigido pelo Rudinei, que é motorista de aplicativo. Ele e o passageiro não ficaram feridos. Assim que o Rudinei desceu, rapidamente viu que o motorista que causou o acidente estava agitado e com sinais de embriaguez. Quando eu cheguei, ele estava um pouquinho atordoado ainda, mas conseguiu descer do veículo. Aparentemente, ele estava com sinais de embriaguez, sim. Ele tinha sinais, ele disse que não estava bêbado, mas a maneira como ele estava se comportando, o jeito dele falar, para mim dava a entender que ele estava, sim, um pouco embriagado. Ele falou para mim, ficou calmo, que tinha seguro. Enquanto as vítimas esperavam por ajuda, o motorista abandonou o carro incendiado e fugiu do local. Ele pediu um Uber e simplesmente fugiu depois que a guarda municipal chegou aqui para fazer a ocorrência. Ou seja, fugiu da responsabilidade dele. Fugiu da responsabilidade dele. Por abandono, o carro destruído pelo fogo foi apreendido pela polícia militar. A vítima espera que o responsável pelo acidente pague os prejuízos. A gente conseguiu gravar a placa, a gente conseguiu gravar o rosto dele, tudo certinho. E a gente vai procurar para fazer a justiça, né? Porque não é justo. Alguém que está trabalhando, passa a noite inteira trabalhando, se dedicando para pagar as contas, vem um irresponsável e for uma preferencial onde é bem iluminado, tem placa, tudo certinho. E infelizmente ainda foge do local. Você viu aí, né? O tempo todo chovendo, caindo água aqui na capital. Mesmo assim, o carro pegou fogo. Fui incendiado depois dessa batida aqui em Curitiba.